Se ela disser que me ama, eu vou mudar de vida Me chama de vida, pra tu ver se eu não te faço feliz Como ninguém fez ainda, baby Olha só como ela dança, olha só como ela desce Será que ela tá com alguém se não tiver? Esquece Esse teu jeito me deixa maluco, hoje ela tá de leice Ano passado ela disse pra amiga que me conheceu navegando no face Olha pra mim, disfarça, ela gostou do meu disfarce Essa parece complicada, deve ser uma mulher de fases Me diz, qual necessidade de tu ser tão lindo? Melhor, como que a gente não se conhece ainda? Eu quis dizer linda, seja muito bem-vinda Eu tento falar sério, mas na beleza ela brinca Nós brinda, deita na grama e observa o mar Nós brinca, deita na cama e larga o celular Nosso amor tem muito mais valor que celular Vou vender os filhinhos de ouro pra te comprar pérola Hoje eu tô pra te levar naquele lugar da primeira vez Mas preciso saber se você vem Hoje eu tô pra te encontrar, tô pra te encontrar as três Era perdição e acabou que eu virei Vem, sinto da Louis Vuitton, bebendo um Guaraviton Hoje eu borro teu batom, vai me dizer que tu não tá afim Tá bom, olha o caminho que nós trilha Prefere praia, cachoeira ou trilha Como essa boneca anda sem pilha Ela é sério de poesia, mais de cem milha Enronado em seus caracolos Jurando que se ela disser que me ama, hoje é um mundo de vida Já pensou bem, cê vem bem-vindo Pensando na primeira vez que te vi Engraçado eu não ter notado que o que eu procurava tava bem ali Hoje é só amor e fé, isso foi anúncio Já sabe, só eu, na real só nós Quero sua voz, suave, mesmo sem entender de quase nada Cê dá sinais falando a madrugada Sobre que resumir no mundo e não lembrar de nada Sobre eu viver a vida pra te imaginar pelada Linda gente, se dá bem, tão bem Infinitas vezes seu meu refénio Meu bem Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado dessa porra, várias gostosa na festa Tô contigo, cê sabe o que diz Chama, inventa qualquer desculpa Que essa filha da puta ainda te ama demais Meu irmão, eu já tô preso e envolvido Ela adora um bandido, eu tô fodido demais Foi bom te ver, irmão, amante, amiga e namorada Porque sorri como se fosse uma flor machucada Meu tempo é curto, já não teve mais tempo com nada Mudei de número no outro, cê tá bloqueada Ei, bem, no outro verão você vem Dá um beijo aqui no Darth Vader Nós que manda nessa porra bem Eu vou negando aquele filme, o Blader Cheio de uma rapida pra ninguém Hoje eu vou voltar pra casa, seis, pouca raioleza A vida é louquizem Eu quero sexy, baby, eu sou o Johnny Blaze Aquele malvadão do tempo Fugiu da policial de Fez Ela me disse eu sou tão louca às vezes Meu aniversário é sexta-feira, treze A vida é realmente uma piada Meu quarto ainda tem seu cheiro, minha anja safada Viajo todo o tempo, mesmo sem sair de casa De volta pro futuro, te encontrei na minha quebrada Mas só sabe bem como faz bem Mas só sabe bem como faz mal Nessa briga na real, não sei bem nenhum final Qual é o motivo dessa vez? Não sei Liguei pras amigas aqui Já tô decidida de acabar com tudo E fuder com a tua vida Se tu vier de graça Acabo com a tua má Verde na sua cara Cê gosta dos que falam, né? Quando você reparar Quando você me notar Já vai ser tarde demais Não vai dar tempo mudar Quero alguém pra me valorizar Dizer que eu amo sem me preocupar Se é uma verdade ou é uma mentira que no fundo o futuro vai machucar Fala, fala, mas não me esqueço do que foi Se foi Quantas vezes você fez promessa pra nós dois Nós dois Eu pensando no agora e tu sempre no depois Depois Nunca mais diga que ama Se tua responsa não condiz com a fama A vida é realmente uma piada E quem diria eu estaria aqui tão bem cuidada O meu amor é o que me resta Eu não te devo nada Mandei meu número Não quero sua agenda lotada Ah, como é que eu faço pra lidar Ah, com esse teu feito de amar Não dá pra bem entender Mas eu gosto de você Quando a gente se junta esquenta Eu disse assim pra mim Que esse amor não vai ter fim Eu disse, linda, não importa o tempo Mas só você me satisfaz Ah, e quando ela passa o olhar não disfarça o quanto eu não peito Você me renda, linda, desculpa o olhar de espanto Você parece tanto o amor da minha vida, né? Fala pra mim assim Eu sei que isso é realidade Como dizia Chorão, é guerreiro, uma deusa, mulher de verdade Eu vou mudar aqui pra outra cidade Ela me chama Olha se as pessoas são de verdade Ela me chama E eu vou mandar umas folhas só pra te dizer Que a vida tem espíritos, pode machucar Mas lembre dessas folhas sempre que doer Pra saber que meias dores vale a pena amar Me diz quando essa quarentena acaba Eu vou matar o corona nem que seja na porrada Bateu saudade ouvindo a sua voz pela chamada Eu poderia rir a vida inteira a sua risada É que ela disse assim pra mim Que esse amor não vai ter fim Não importa o tempo, mas só você me satisfaz Nós em Barulada, fonte Marília, Mendonça Lembrei que sou louco com você Igual Mendonça da grande família Louco com a amiga da dona Nenu Fala em família, quero uma bem grande Tu topa uma tropa saindo do cedo O papo na boca de falta de tapa na bunda Juro que tu nunca vai sofrer E bebel, deixou de ser seu águia, se te encarrará Não dirijo o TX, tô de ferrarão Tempo atrás, sabe, eu tava ferrado Era o ferro na cinta e nada no bolso E até onde o sol toca o nosso reino Só não foge igualzinho, mas o mundo vaza Nossa tá igual o Gabigol em 2019 Uh, que fase Diz que me acha original Yeah, usou os paralelo, réplica Me fala no ouvido que flow, que métrica E é de sete, de sete Que que cê quer ser na minha vida? Ela disse é terna Que é ser motorista e não passageiro Igual aquela onda de lança lá Promessa se faz pra poder pagar Então tipo o Julius eu vou tá lá Ó que contradição Ela de costa é o problema que o pai gosta de encarar No meu colo jeito tu vai delirar No seu calo eles vão querer pisar Afetar quem eu amo é armado covarde Já que ainda não achei um pra me peitar É que tu me chama de tudo Muitos me acham nada Sou feliz assim porque unanimidade é piada É que eu enchi o bolso Mas não mudei de calça E aquele boy só quer saber se ela é de marca ou falsa A qualquer governo sou oposição Nunca deram nada pra nós né Minha filha Se aceitam somos perfeitos Não foda-se ao padrão Nossos corpos são muito mais do que mercadoria Aí Malak Nunca mais faço isso tá Mas o sol é sobre amor Tá doida E tu fica tão bem pela dor de roupa Mas tá difícil sorrir Nesse mundo doente com tanta gente Nunca E eu quero que as pessoas me entendam Quero que os porteiros me atendam Ou melhor que as portas se abram E meus irmãos nunca se vendam Aceitei meus anjos e demônios Fiz um mix deu nisso tá vendo Sou a voz de Deus porque vindo o povo Djonga se rendam Rete Boladão Sem rodeio Só visão Apenas faça Tu pode não ter talento Mas raça é obrigação Sem perdão Louco pra sempre Tô deixando que o babo se queima Os que tentaram falar Um tirou o som do ar Os outros só peso muito no game Eu te proponho o genial Porque fiz esse sonho real Eu vou no som sim eu sei Se eles acham rei Virei patrimônio material Estilo original UFR Supere na pele Eu tô fudendo com o que tem que acabar O mundo quer ver seu nível baixar É leve Não dê amor pra quem merece bala Atrás do manetô acelerando pela estrada Saudade de você no lugar Ouve o cara a cara Dói do clima Tô por cima na onda da bala Enquanto o governo mente na televisão Morro de ano desses filho da puta Prefiro viver da minha disposição E nosso amor é a redenção Visão além do alcance Nunca foi uma prisão Eu amo nosso lance lá pro alto Sempre avante Positividade A vida é oportunidade Eu aproveitei minha chance Vários bagulho doidão que eu passei Hoje vivei nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Preste na cara é normal que eu já sei E hoje de nove do ano Eu vê essa arte exalando Jacarebo do ano pano Fazer o destaque do ano Respeita a luta do mano Cadê Ivan? A quem pensou que meu fim era prós Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas postas Quando me vê Perde a classe Pende a sua Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do roto Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado VIVENDO NA MELHOR FAZER PICA L7 MANEIRO HOJE NORTA DE NAFA PEPETUAR UAUGER ELAS QUER MINHA VIBE PAPAI REI DA NIKE PORRA DÃO NO PULSO OUVINDO MD E DAULO LASCO NO RU AMANHA TEM BAIL E ATÉ MEIO DIA DESCE COPÃO ISKI RED BULL NO GELO DE COCO PRA QUEM TÁ NO SUFOCO É SEM A VISÃO POS CRIROS EM TEMPOS DIFICIIS NÓS VAI TEM QUE MANTER A FÉ EM DOBRO RET POSE 2G NO MIC HOJE É FACO É LASQUEIRA E FATIMA NÃO FAZER RUIN QUEM TE AJUDOU? TOU PELA MENOR PUTICÃO DO PEPÊ CHEI COM LILHER Abençoado por Deus CONTINA RÉGUA ATUALIZADA MUJELA QUEREM TÁ DO LADO NO VEITO MACIÇO PESADO NO GARIMPO DO RIT DANDO DOIS TIROS PRO AUGE TEM CHUVA DE PACO NADA MAL EM MEN STREET FECHANDO AS PORTAS DA CASA DE SHOW HOJE O MUNDO GIROU NOVA DO SEDE O SENHOR QUE MINHA VIDA MUDOU ME ABRAÇOU E ME ABENÇOOU E EU ME SINTO ABENÇOADO 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 Hmmm Queira ou não queira, nasce pronto pra treta Cara a noite perfeita, hoje eu sei que ela seita Aqui nós incendia, invejoso me odeia Parecer brincadeira Alemão bota a cara pra morrer O charuto é um verde na plantinha Chapadão é morar de elefante Firme forte jogando nas onze Quem é ouro nunca vai ser bronze Eu fui mais alto porque sonho grande Falcão dropando de Hans Hans É o hat, é o trap, é o funk Vou surfando essa bunda gigante Prato eu fui além Tenho a fonte, por isso ela vem Rebolando, jogando pro trem Mando skunk, nós se garante Cruzando a ponte, digo tô pente Minha joia, minha mente brilhante O lucro me mantém confiante Só um tiro, uma vida, uma chance Tô com ela olhando pro horizonte Invicto porque eu sou mutante Comédia, nós aqui tudo é antes Tô vendo o olho da gata brilhando Tô com o vagão bordado no pisante Vê meu mano prosperando De fato, nego é minha forma de estourar champanhe Yeah, yeah É dinheiro como uma bomba Por cima ela sempre bem arranha Diabo da nada demônia Fudendo, fumando maconha Filipe, porra, tá maluco, irmão Acompanha o bagulho, porra, tá maluco, irmão Fé na vida, fé pra toda gangue Vou morrer, vou matar pelo bonde Fica, falo, nós é gigante Com Deus, meu pacto é de sangue Meu blim blim no pulso brilhando Como fininho, dilata, elegante Luminoso igual traçante Demenda, nézão, vibande Militar não é militante Nunca deixe que te mande Tô limpo, esconde o flagrante Baculho e basta que plantes Tô na frente, cheguei antes Multiplicando o montante Eu tô pela melhoria Nego, eu tô pelo levante Rete como uma bomba Por cima ela sempre bem arranha Diabo da nada demônia Fudendo, fumando maconha Lá na barulha ishar Já na barulha ishar Lá na barulha ishar Lá na barulha ishar án Tchau, tchau. Hoje tem baile, balotado de pirão Desce o campain, pros amigo tubo de lã Sério emoção, quando o assunto é confiança Sem coração, quem trai o nó vai fazer santo Tem um facão estampado na balacã Brilho do cordão, cega quem não acreditar Jesus andava com 12, mas um era ju, 9mm embaixo da blu Nunca me rendo e se precisar vai ser chuva de bala nos filha da Pum Vários bico pro alto, Lili vai cantar Pros amigo privado Representação no oeste, vários diamante bruto Dos meus cria sinto orgulho, dos inimigos sinto o mundo Belo assim eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual o seu papel Relata as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista, mas tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risco Esse nego é um peixe, ele mordeu a risco Esse nego é um peixe, morreu pela boca O exemplo é lembrete, pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles querem testar, deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Tá querendo se amostrar, papo é verdadeiro No pique da enola, ouvindo cidinho e doca Nós quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar, que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar, cedo nota que tu quer Acelerando as rodas, o barulho das jóias Anemão na sola, piranha, comenta, me nota, me nota Dia a dia, mais iluminador Nós vai brilhar, noite a noite, mais abençoado Back na boca, vacuna bag Te levo pra Noronha, hoje tá me aqui Bala de ponta oca, vai te dar match Eu não fechei com a boca e nem com os vermes Tudo que eu quero eu faço, nego eu não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram, todos falharam Todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto, mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado igual um carro forte A oração da minha mãe livra da morte Nós não se esconde, só eu sei o que eu passei Várias vezes eu errei, todos eu superei Deus eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ, nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão Dos inimigos eu sinto muito Dos inimigos eu sinto muito O visão noturna eu tô no escuro Dendo essas partes sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamã, não vou fretado Eu tô indo pra London 114 estampado no avião Dois de menos acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu tô NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho um compromisso agora, ela continua sentando E se nós passa ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dor depois do baile Fudendo a peça Sarra na peça Sei que tu gosta, neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz se ela pede final fame Minha visão de criato vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurada e muita má Sem amor e sem mancada Na nerita nada mal Agora não falta nada Se brecha nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajada E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Na hidromassagem Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse raio Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistro hoje O pulso cheio de joia E o meu bolso cheio de nota Norpe que Vinicius Júnior Bem novin fazendo história E nós tá bem no morrão Tem duas equipe Nós tem a melhor gestão Só lazer Vivo nesse pique E nós tá bem no morrão E nós tá bem no morぁ E nós tá bem no morrinho Sem minha FINI Lupa nova de carro do ano Vem chegando o verão, RJ é o ferro, tô com ela no áudio rufando Com o tempo nós só tá melhorando Nada mal é o bando Minha facção é a família, os irmão Sempre bem importante a nós tá se orgulhando Tô alucando o dia inteiro na onda Dentro do cinzeiro, mil pontos No escuro toda a luz afonda Dez anos de maestria, se o bonde é meu Quando a se quenta conta Nós pode dar uma olhada de lanche Eu gosto quando ela me arranha Tão longe que ninguém alcança Do corte americano e o bigode inferi Ela tá me instigando, rebolando pra mim Do corte americano e o bigode inferi Tô nessa vários anos, muito longe do fim Cordão de ouro combinando com o banco Lusa do Flamengo não é camis, é mano Ela pergunta como é que eu lucro tanto E que jogador me destaco no campo Tipo vinho, melhoro com o tempo De onde eu venho, nós não perde tempo É que aqui nós na praça é mancada E se não abraça o papo, tu fica de exemplo Se eu não tô presente, ela me sente através do som L7 É tipo vento Tua amiga me manda mensagem Mas não quero ela, então linda só vento Na belo, na régua e meu nome no mapa Se eu não tô de América, eu lanço do jaca Trista do manguinho mano, eu tô do barata Rete do catete, da glória e da lava Do corte americano e o bigode inferi Ela tá me enxigando, rebolando pra mim Do corte americano e o bigode inferi Tô nessa vários anos, muito longe do fim Do corte americano e o bigode inferi Hoje me sinto inspirado, sou um homem de sorte Voando mais alto, ficando mais forte Note que todo menino é um rei, hoje eu sei Eu estou em uma loja, no banco do carona Ela é maravilhosa, ouvindo Madonna dançando espaçosa Azul e rosa, reflexo neon Toda convicção pode ser perigosa Com ela a vida tem momentos incríveis Com ela todos meus sonhos são mais possíveis Lucros invisíveis são melhores, separados somos fortes, juntos imbatíveis A estrada da vida é a mesma da morte O ronco do motor consegue ser mais forte Defendo o malote nós que conquistamos Com competência e fé ignoramos sorte Montei meu esquema, hoje eu tô de nove Eu e minha pequena na velocidade Olha os cor de pérola, a luz da cidade Um filme de cinema onde ninguém aplaude E ela me diz, se tu dá uma ilusão Eu vivi como eu quis, se tu dá uma ilusão Eu vivi como eu quis, se tu dá uma ilusão Eu vivi como eu quis, se tu dá uma ilusão Ontem li o livro que me fez pensar Erros do passado, vale repensar Sábio feito Buda, mas coração não pensa Respeita minha loucura que eu respeito a tua essência Pode deixar, não vou só criticar o sistema Sem paciência, organizei meu esquema Quem não é solução, também faz parte do problema Nossa história é agora, digna de cinema Eu tô no Harlem, tô no TTK Eu não escrevo rima, meu espírito que toma conta Apertando aquele que me faz pensar contra Inimigos fáceis de decifrar Oi, nada me abala E no microfone, FR som, bala Contra depressão, lutei na marra Que chelando versos, fiquei grandão, fala Mantei meu esquema, hoje eu tô de nove Eu e minha pequena na velocidade Olha os cor de pérola, a luz da cidade Um filme de cinema onde ninguém aplaude E ela me diz Se tudo é uma ilusão Eu vivi como eu quis Se tudo é uma ilusão Eu vivi como eu quis Se tudo é uma ilusão Eu vivi como eu quis Se tudo é uma ilusão Quando eu quis, eu vivi Só vai ser até depois do fim Quando eu quis, eu vivi Só vai ser até depois do fim Quando eu quis, eu vivi Só vai ser até depois do fim Quando eu quis, eu vivi Só vai ser até depois do fim Quando eu quis, eu vivi Só vai ser até depois do fim De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé em Jesus Cristo Inabalável, tô seguindo invicto Difícil pra eles ver um favelado rico Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja Aperta brabo e taca fuga E nada me estressa Nós é o trem, vários querem ser também Mas trem bala original tem que vir de onde nós vem Vários amigos que eu perdi pra vida louca Se derramar tu vai morrer com a sua roupa E a liberdade dos amigos vai cantar Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará Ombre de a liberdade de todos os irmãos E que Jesus nos guarde nesse louco mundial E a nossa transparência incomoda o montão E que Jesus nos guarde nesse louco mundial Fé em Deus, nada me abala Melhor sair da frente do trem bala Fazendo o dinheiro com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara porque a tropa tá em alta Só pé os faixa Só pitibo de raça É a melhor gestão complexo Dominando os alto igual falcão Fazendo a ronda pros cria Natividade dobrada Mil e duzentas no porte do homem Se tentar contra nós tu se fode E o jacaré sempre comigo destaca no pano Um pântano no guarda-roupa de todos meus manos Fazer dinheiro já tá fácil Nós segue lucrando Metade vida concluindo e Deus abençoando Nem tudo é dinheiro Quero ver minha família feliz Lealdade aos parceiros Não esqueço da minha raiz Ombre de a liberdade de todos os irmãos E que Jesus nos guarde nesse louco mundial E a nossa transparência em bom modo montão E que Jesus nos guarde nesse louco mundial Queimando um no meio fio Desse perfume eu vendo o quilo Em Deus eu confio Playboy é meu filho Conta mais azul que o céu do rio A cara do chefe do crime perfeito Fala o que quiser nós é exemplo mesmo Do aquele jeito x6 nervoso De fleque no rosto a trás do meu dinheiro O sonho dos cria É ser o mágico da família Prosperidade atrai a melhoria Lima de piranha todo dia Todo dia Cabela no fio tô no carro bicho Grana mais limpa que a do ministro Silvagem instinto A vitória de quem corre risco Da nada chupa molhado tu sabe Vi como me recitar Dentro da BMW Contido a melhor vida O esquema da cor de lu de coco De longe tu vê brilhar Temos aqui o melhor produto Ando com meio milhão no pulso Cato que disser que nós não pode Gastei 20 mil no camarote Glória de luxo no nosso porte Tropa da mestre se a firma é forte Nós é Henrique Sabe que o trem caro tá na pista Favelado chique tá na mídia Ouro pra família e para os cria Melhoria Se ela quer dar não deixe o pé depois Valenciaga derca no meus pés Espirrando um lance igual CO2 Tipo Neymar coleção de rolet Ombre de a liberdade De todos os irmão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Ombre de a liberdade De todos os irmão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Viciante tipo a droga mais pura Mistura de fofura com putaria na cara dura Questão de honra te quebra na cama Te deixa nua de corpo e alma Nema repostura Nossa vibe tá sempre no alto Tem bala, tem doce, tem alcool Sobe na garupa Vamos lá pra barra Desfaz essa cara Nós contra todo mundo E nosso trem não para Amo quando tu vem por cima e quicar Amo quando me pede Onde tapar e gritar Danadinha Hoje vou sair com a minha polo branca Show douraxi na vitrine Depois a gente transa Hoje eu sou rei no microfone Aquele que as favela toda Conhece o nome Prendi minha Gima feito Al Capone Rico demais Ilusões materiais Não me consome De marola Gastando grana Usando droga Eu vivo a vida Com a minha novinha Minha gostosa Senta muito Quer fuder no escuro Você tem que entender Que hoje você tem de tudo Gata Só quer me ver de madrugada De madrugada Hoje quer ficar pelada Fica pelada Na sua bunda é vários tapas Alemão ouve a Glock rajada Gucci Nike Nós tá vivendo a Gucci Vibe Acelerando a nova nave Nós gasta a onda de verdade Saudade de você, garota Saudade de você, garota Hoje nós fode a noite toda Tá pronta pra ficar sem roupa Lutinas Tô vivendo a melhor fase Quando ela estou fazendo a vibe Ela vai sentar até mais tarde Yeah Aham Até de manhã Aham Senta até de manhã Aham 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 Senta até de manhã Yeah Yeah Tô louco pra voltar Aham 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 Tô louco Tô louco pra voltar Aham 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 Não vamos transar, vamos fazer amor Tô louco pra voltar Ameniza minha dor Preciso relaxar hoje Não vamos transar, vamos fazer amor Te amar, amar Te amar, amar Te amar, amar Te amar Oi amor Oi amor Tá na estrada? Tô, tô indo direto pro aeroporto É preciso ter um sonho pra se adaptar à realidade E quanto menor é a adaptação à realidade A maior é a necessidade de persistir no sonho até tu conseguir realizar A realidade é um glorioso cemitério de sonhos Vou construir o melhor castelo empilhando meus pacos Pra mim o mínimo do mínimo é dar meu máximo Nascer com Deus da guerra no meu corpo evocado O desejo de ser feliz é a metade dos fracos Hoje só tô dependendo de mim Tem que saber acreditar em si Ela quer sentar junto com as amiguinhas Minha cerveja boa tô colhendo green Hoje minha grana trabalha pra mim Sei que essa luta nunca vai ter fim É que ela me ama porque eu sou assim Mas nunca vai entender como eu cheguei aqui Yeah Soltários são tão bonzinho, vamo pisar Se falarem de compaixão, vou até chorar Não sei se o som é bitoso ou tiro de a carro Inimigos sem respirar me fazem cantar Porque guerras não acabam até morrer elas existem Guerras não acabam até morrer elas existem Ahn Acende isqueiro Minha patente mais alta Sigo tocando o poteiro O dia inteiro chapado Ela senta no pelo Câmera lenta enquanto aperta o base A leveira se avaleia Me viu andão lá na lagoa Tá quebrado, eu considero e sou considerador Chico ao óculos, paro, depois pergunto se machucou Jogo band-aid, diz essa é minha forma de amor Sem o rucuma, tanto sangue, me camufou Bactéria é Deus, não sei te dizer quem sou Os otários são tão bonzinhos, vamos pisar Se falarem de compaixão, vou até chorar Não sei se o som é bitoso ou tiro de aca Inimigos sem respirar me fazem cantar Porque guerras não acabam até morrer, elas existem Meu bem, guerras não acabam até morrer, elas existem Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau O combatante voltou pra missão transparente na opinião Videz com consciência, não é força nem inteligência É disposição Roladão atento com os otários Focado no momento e é isso Mas se fico se possível Violento se necessário Mano, não nasci pra pedir Eu tomo, não vou subtrair Eu somo, arranca a cabeça de quem roga o povo Faria bem melhor pro meu sono Numa luta que não é só minha Tô sem papar na língua, quem liberou Ojeia só pra perder a linha Se o senhor humano tem raça, eu odeio as minhas Sou eu que tava fumando beck voando perto de anjos cegos A minha mais amor e menos cego Deus sendo gay preto, o diabo branco e hétero O mundo estranho, dividido em dois sudos rebanhos Ninguém pode tá feliz enquanto o desemprego bate recorde junto com o lucro dos bancos Só vejo guerra em favela, inocente, polícia e bandido que morre Só to vendo rico, ficando mais rico E pobre, ficando mais pobre Acende a vela Dê mais amor do que você recebe Deus me falou Acende a vela Dê mais amor do que você recebe Dê mais amor Tô de cima com a visão do dono É o game, é a guerra dos trono É o mundo testando o teu santo É a facada nas costas de um ano O que não pega visão não tá pronto Na floresta de cimento atravesso Quem não me deixa defender quem eu amo Mas guerreiro de fecha irmão Negou jamais vai se dar por vencido Minha palavra já pode matar minha linha Também pode costurar cicatrizes Se for pedido na mão de político nem protesto resolver Nova estado uniformado me disse quando que essa casa vai cair Acende a vela Dê mais amor do que você recebe Dê mais amor Que eu te falou Cantia a vela Dê mais amor Dê mais amor do que você recebe Dê mais amor O que eu sei the same 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 O que eu sei the same